e fala galera finalmente nossa mas depois de muito tempo meu eu no final do vídeo vou falar o porquê que eu fiquei um tempinho parado né porque meu eu fiquei viciado de uma coisa meio que alguns de vocês vão entender mas vamos lá começando pelas novidades que tiveram aqui no jogo olha só estou vendo pessoal cavando ali e tem uns quadro aqui tem uma coisa aqui para ser você não tem nenhum ovo tem um quadro ali que mostra quantas pessoas já cavaram né bom vamos começar aqui no trade ó vindo aqui você vê que o trade mudou completamente agora vamos ver se ainda tá aqui tem um retrato perfil grátis aqui ó já removeram é eu tinha postado um post na comunidade do canal aí aqui estou mostrando esse retrato perfil grátis aqui para vocês pegarem bom a outra coisa que adicionaram continuando em ordem assim né eu vou falar um pouquinho das escavações aí que eu não fiz ainda tá mas vamos lá a outra coisa que adicionar foi aqui no no hs-shop no event house né tipo aqui no eu vou tá porra eu não dar o que olha só que massa a meu eu tava acostumado vem aqui ó já entra aqui já mas beleza mas ficou bem partido trem aqui quer dizer nem tem mais trem no jogo e beleza vamos ver aqui aqui ó vamos aqui dentro não mudaram né ó aqui dentro aqui vem aqui pega sobe essa escada vamos ver quantos hs eu tenho 204 hs o lw mark 191 e outro aqui 190 ó bem aqui ó você pega um item e você pode trocar por hs vai durar só mais alguns dias então por exemplo se você tem esse arco aqui ou esse arco aqui qualquer item de hs que não seja dupla como as freds e algum outro que se tem comprar duas vezes você pode ir e vender mas só que você só recebe metade do hs ó por exemplo tem aqui ó o o den rifle eu só vou receber 55 hs então eu não quero perder meu o den rifle só para ter 55 hs a mais então não quero não vem aqui também então ver não teve nada de bom então é isso aqui ó se você tem algum item de hs vem aqui você pode vender ele pela metade do preço que você comprou tipo você comprou coisa de 30 hs você vai receber 15 então só dá para usar uma vez só vai ficar um bom tempinho aí alguns dias aí é bom e finalmente chegou aqui a parte do da escavação vamos ter que cavar para conseguir os ovos de páscoa eu acho que já dá para pegar a cesta de páscoa também vamos lá vamos ver como que funciona vamos ver quanta cesta de páscoa são 500 ovo e 500 moeda para uma cesta bom vou comprar aqui e vou escavar comprar uns três e tomara que dê para comprar pelo menos uma cesta e olha só já comecei cavar e já ganhei um chapéu na primeira cavada nossa isso é sorte mesmo bom a primeira coisa quebrou aqui deixa eu ver qual que é o comando para ver aqui vamos ver uma pá quebrou vamos ver quantos que ovos que ela me deu deixa eu aumentar aqui primeiro opa é show e aster vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver 77 ovos eu tenho uma pá não dá para comprar e vamos ver se vamos ver transformei 77 ovos é verdade vamos ver 7 14 21 28 bom pelos meus cálculos aqui talvez umas 7 8 pá dá para comprar uma cesta dessa ou seja 800 gralates para comprar uma cesta dessa aqui então tomara que não venha comida igual vinha antigamente porque aí vai ser bem ruim gastar 800 gralates para receber uma 5 comidinha que recupera pouca de vida e é bem sacanagem é mas vamos continuar aqui eu vou gastar tudo minha pai e ver quantos que dá 138 mais que ele 77 215 ovo nossa vou ter que comprar pelo menos um desse aqui para fazer esse vídeo bom galera finalmente meu demorei um pouquinho aqui mas eu consegui comprar juntar 500 ovos e vou comprar aqui ó comprar uma sim eu vou abrir ela aqui já então vamos ver que que vem vai que vem algum item raro né eu não sei que que vem né mas vamos ver bom está na hora da verdade vamos ver se vamos ver se vai vir comida aí eu acho que vai vir comida mesmo eu ganhei um acessório é bom chapéu está tampando o acessório aqui mas esse acessório aqui que eu fiz ó que é esse acessório aqui que eu ganhei então é isso aí galera tá parece que pode vir comida assim eu não sei né então vamos ver eu vou postar isso aqui cara vou postar assim líder freitas então vamos lá é isso galera muito obrigado todo mundo que viu o vídeo até aqui a tem um promo code mas só que não é meu ele vai dar um chapéu que eu tava usando no começo do vídeo o promo code é e aster 24 que você ganha esse chapéu feito pelo lw mark então é isso galera falou ah é verdade eu tinha esquecido de falar que porque que eu fiquei um pouquinho de tempo sem postar vídeo então galera acontece que esse vídeo já ficou um pouquinho grande então vou fazer ele um vídeo dedicado a isso tá porque eu acho que vale a pena eu falar disso aí porque uma coisa que me viciou meu nossa né igual aquele vídeo do do código vem da review do código vem que eu fiz é assistam aquele vídeo tá muito maneiro aquele vídeo contei minha experiência jogando aquele jogo tá então meu outra experiência que eu fiquei meio viciado é mais ou menos isso aí né tipo vocês vão entender quando lançar aquele vídeo então é isso galera falou e até o próximo vídeo